Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, olha as novidades do BS2, vou deixar atualizando uma bela atualização onde resolvemos deixar a sua experiência financeira ainda mais transparente agora você acompanha cada etapa da entrega do seu debit card, que é aquele cartão que vem no passaporte em uma linha do tempo e para melhorar seu controle financeiro, mostramos todas as transações do seu cartão de débito digital e crédito em um só lugar, acesse a área de cartões da sua conta corrente e acompanhe além disso criamos uma central de notificações para que você não perca nenhuma novidade, vem muita coisa boa por aí isso aqui me deixou intrigado, seus cartões de débito digital e crédito, me deixou intrigado isso aí aqui vem uma explicação como você utilizar o debit card, que é o cartão internacional ele é utilizado na função crédito, seu cartão deverá ser utilizado na função crédito, o valor será debitado normalmente no seu saldo de sua conta no ato da transação ao fazer uma compra em uma moeda diferente de dólar, o valor é convertido e debitado na sua conta no ato da compra nas compras online, basta informar os dados de seu cartão na tela de pagamento da loja virtual, ao utilizar as maquininhas, basta inserir seu cartão, selecionar a opção crédito e digitar sua senha de quatro números, seu cartão também possui a tecnologia contactless alguns estabelecimentos, alguns estabelecimentos também podem solicitar sua assinatura, que é a senha ou assinatura do cartão para SACS, basta inserir o cartão nos terminais com selo de rede Cirrus, Mastercard e seguir as instruções, alguns ATMs podem cobrar uma tarifa própria e isso não está no controle do BS2 a conta de investimentos é bem bonitinha e aqui é a conta normal, com câmbio para trocar os reais em dólar, recarga de telefone, informe de rendimento seguro de estabilidade, meus agendamentos meus boletos, depósitos, cartões, converter moedas, aqui é câmbio e converter moedas e transferir extrato e pagar contas ainda não entrou o cartão de crédito né, breve quem sabe né, com esses problemas que houve, mas quem sabe a qualquer momento não entre então gente, finalizando aqui, eu tenho parceria com o PagBank, que é o PagSeguro você compra qualquer máquina do PagSeguro nos links que eu deixo, é só acessar os links e executar sua compra Modern Smart, tem câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G coloca recarga no celular, a sua conta está dentro do sistema da máquina eu tenho parceria também com o Mercado Pago, todas as máquinas do Mercado Pago, deixa o link, é só acessar os links e executar sua conta e ser feliz lá tem o valor de 12 de 29,90 do Mercado Pago, que é o Mercado Pago Pro só que quando você clicar no link, ele vai te levar para o site do Mercado Pago, lá vai estar o Adit Indicou e vai estar 24, 12 de 24,90 aí as três máquinas estão no mesmo link, só na hora você escolher qual máquina você quer comprar se inscreva no canal, dê um joinha, estamos juntos, tchau tchau a todos Tchau, tchau